Criolos da Salsa 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 E hoje vibro com a minha lisa Quem sabe com a manha reserva Se eu serei preso numa voz E se desordra vou gritar beleza Na violência benigna de nossa língua um catarquês O diálogo tudo pronto pra casa dentro de igreja Um drogo rico pra que se cago fora de baquejo Dentro de tudo a coca e eu não me cantam o pé Não postejo, não postejo, dá-me a bolita e banudejo Não postejo, não postejo, não postejo Não postejo, não postejo, não postejo, não postejo Nem traz o nó e tem peito, não postejo, não postejo Nossa mistura, nossa tudo é criou Pra não completar uma geração de hoje Nossa mistura, nossa tudo é criou Pra não completar uma geração de hoje Que os reandments já sabem se Nos reuniões já sabem se Nos reuniões já sabem se Nos reunião já sabem se had a boca Vamos lá! Vamos lá!